Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem hoje fala é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal e continuando aqui com a vida de Biru Biru e hoje, agora, o que a gente vai fazer? O que eu fiz aqui, só para vocês terem uma ideia, eu lembra que eu tinha algumas orbes, algumas pérolas de XP mágico? Então, eu usei todas e peguei level 43. Assim que eu acabei de usar, começou a chuva, então eu fiz e eu tenho aqui mais 165 pérolas de XP mágico, ok? Podem ver aqui pela quantidade de asa heróica e vale de montaria normal que eu peguei aqui, tá bom? E o que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje? A gente vai abrir o pacote free e o pacote cash e também vamos pegar a recompensa de consumo porque aqui marca 20k, especialmente nessa semana o consumo está dobrado, significa que se você gastar 1k no NPC vai contar 2, tá? E nós já temos 20k aqui e agora a gente vai estar gastando mais 5k por conta disso aqui Mas primeiro vamos ver, lembrando que no pacote free pode vir 250 asa heróica, 250 vale de montaria, 250 etérea, 250 vale de montaria superior Uma insígnia game soul, que é muito bom, 250 cristal de pixel, um pacote de traje de cavaleiro zodíaco, 250 lascas de alma, uma montaria titã gorila e um pacote de traje, ok? E aqui no pacote de sorte de cash tem chance de você vir um pacote de relíquia perfeita, um super pacote de traje, 500 lascas de alma, uma montaria exclusiva, um super pet nível 5, uma asa exclusiva, mil asas heróicas, mil vale de montaria superior ou um pacote de milênio 1, ok? Então essas são as chances Então o que acontece? Enquanto a gente abre aqui, vocês vão ver uma barrinha aqui carregando, que vai ser eu usando as orbes mágicas, ok? Tá, vamos lá então primeiro abrir o free E o que nós ganhamos? Insignia game soul A insígnia game soul é muito bom para quem está começando, ok? Mas como eu coloquei cash, a insígnia game soul Brasil, a que vem no pacote de primeira recarga, ela é melhor, tá? Então essa aqui nós não vamos usar E agora a gente vai estar abrindo o pacote cash Vamos lá E eu peguei essa asa de morcego, ok? É o mesmo esquema, ok? A asa de morcego acabou virando uma coisa inútil Por quê? Porque acontece que quando você donata Olha só, quando você donata, você ganha a asa excelente do queridinho da game soul E ela é muito mais forte que a asa do morcego Porém, para você ter a chance de pegar a asa do morcego, você tem que colocar cash Então, não tem lógica ter essa asa dentro desse pacote Mas fazer o quê, né? Eu gastei 5k, não conseguimos nada que seja útil para o birubiro E o birubiro, hoje, nesse vídeo, ele está um pouco triste Então, fazer o quê, né? Bom, agora que a gente gastou esse 5k de cash, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui no gasto e ganho Vocês podem ver que estava 20 e agora está 30 E agora a gente vai pegar as recompensas Então, vamos lá 1 3 5 10 20 E 30 Ok? E olha quanta coisa a gente ganhou Bom, primeiro a gente vai usar algumas coisas básicas aqui Antes de a gente ver mais ou menos Primeiro a gente vai usar aqui os inventários Vamos usar aqui as expansões de cofre Sobrou E aqui as expansões de cofres de equipamento Vamos lá Pronto Agora a gente vai vir aqui no cofre E vamos guardar tudo o que a gente tem aqui Para a gente ter uma ideia do que a gente pegou nisso tudo Vamos lá, então Temos aqui um pacote de essência do dragão A gente vai abrir Vamos aqui, nós ganhamos 10 pacotes especial de relicário Esse pacote especial de relicário, ele vem dentro 5 laxas da espada do dragão 5 espírito do fantasma E 5 espírito do sangue infernal Então para quem for para relicário, isso aqui é muito bom Vamos guardar do jeito que está Ganhamos isso aqui Pacote da alma terrena virtuoso Que é para o pau místico Deixa eu ver Isso aqui a gente guarda que sobrou Organizar aqui de novo Isso Ganhamos 150 honra Então isso é legal A gente vai deixar Vamos guardar também Ganhamos mais um pouco de megafone Ganhamos aqui 500 frascos de essência cheio Ganhamos alguns fragmentos de super título Ganhamos alguns cristais do dragão Ganhamos mais algumas asas heróicas Ganhamos bastantes asas etéreas Ó, tem bastante coisa Vamos guardar Ganhamos mais lasca de alma Aqui Mais alguns pixels Algumas almas de pressão Dois tipos de gema Uma de rubé ataque E outra de médica ataque Aqui, ó Essência do dragão Pode guardar aqui Não, não pode Tem que deixar aqui Vamos dar organizada aqui Vamos lá Ganhamos pedra mágica Pedra mágica Eu vou ser bem sincero com vocês Não é útil Não é útil Isso aqui só ocupa espaço Não serve para... Assim, não é que não serve para nada Você vai subir torre De acordo com que você for subir na torre Vocês vão ganhar a quantidade Que vocês precisam para tal pano Então isso aqui acaba sendo sobressaliente Mas de qualquer forma Nós vamos guardar apenas 500 Deixa eu fechar Se não dá Vamos guardar apenas 500 Ok? Há mais alguns Vale de montaria normal Os vinculados também Os vinculados foi o que eu peguei da coisa E vale de montaria superior Ok? Aqui Ganhamos alguns Terions E aqui Tributo do patrono Que não pode ser negociado Mas a gente vai botar aqui Ok? Ganhamos 100 chave da lua Isso aqui é muito importante E a chave da lua Vai ficar aqui mesmo Agora esses dois itens Que nós ganhamos Que é totalmente inúteis Para a gente No caso Nós vamos guardar aqui No baú de equipe E com isso A gente fica Desta forma Uma coisa interessante Que nós ganhamos Alguma poção de cura mista Isso aqui vai ser útil Quando a gente for level 80 Mas por enquanto O que a gente não é Não é útil Ganhamos uma coisa Que é muito legal também Que é vale 3x de XP Para largar e ficar Isso aqui é excelente É muito bom Muito bom Ok? E dessa forma A gente continua aqui Com nossos quatro pacotes de cash E um é level 60 Outro é level 80 100 E 120 Então de acordo Que a gente for Pegando o level A gente vai upando A gente vai abrindo Esses pacotes Tá bom? Então Por enquanto é isso Deixa eu só ver aqui Em habilidade Como eu peguei level 43 Eu aconselho de vocês Botarem aqui Um ponto nesse aqui Para quando a gente Chega a level 50 Liberar o servo Então vai ficar aqui Bonitinho Vamos botar um ponto aqui Um ponto aqui Essa magia aqui Ela é muito boa Interferência fatal Então nós vamos colocar Cinco pontos nela Tá? E vamos Colocar ela No AFK Nós pegamos uma mais forte Vamos colocar aqui Tirar essa E deixar aqui Bonitinho Arrumadinho Pronto Feito isso Temos três pontos Então a gente pode Começar a botar um ponto Um ponto E um ponto Ok? Dessa forma aqui A gente fica lindão Tá? E com o tempo Vocês vão vendo Mais ou menos Como é que fica A build de domador Que é uma build Que eu particularmente gosto Suprem as minhas necessidades Mas é mais ou menos Isso mesmo Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever No canal Não se esqueçam de dar aquele like Lembrando que Chegando a 300 inscritos Eu vou estar sorteando 500D 500D Na junção do S1 Do asa 2 Ok? Conto com vocês Abração Fui Tchau Tchau Obrigado.